Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à masa desse programa que nós estamos criando, intitulando para que você tenha sucesso como coach. O nome desse programa é o que você tem que saber como coach. Lembrando que coach não é apenas uma profissão, também é uma habilidade encontrada em líderes, em pais, em pessoas bem-sucedidas, porque o coach estuda o que existe de estratégias para que uma pessoa possa realizar mais, quais são os conceitos fundamentais, as técnicas para que essas pessoas possam encontrar mais, quer que sejam pessoas, líderes, times ou até mesmo organizações, como elas podem ter mais resultados em suas vidas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje, a pergunta de hoje, novamente das confusões aí é, preciso ter nível superior para atuar como coach? Bom, eu não preciso responder essa pergunta muito claramente, mas só ver currículos de algumas pessoas. Por exemplo, Antony Robbins. Antony Robbins não tem nível superior, tudo bem? Vários coaches no mundo inteiro não têm nível superior. Agora, o que foi falado foi o seguinte, que você não precisa ter um nível superior porque não é uma profissão regulamentada no Brasil. Na verdade, entendo o seguinte, não é uma profissão regulamentada no Brasil e no mundo. Por que coach não é uma profissão regulamentada no Brasil e no mundo e nunca vai ser? Porque envolve várias disciplinas. É uma abordagem multidisciplinar. Você tem que entender um pouco de negócio, você tem que entender um pouco de estratégias de psicologia, você tem que entender estratégias comportamentais, você tem que entender várias coisas. até mesmo, por exemplo, se você entra num nicho de coaching para, por exemplo, de fitness, você tem que entender alguns conceitos e estratégias para fitness. Então, coaching nunca vai ser regulamentado. Então, entenda isso. Mas não é porque você não é uma profissão regulamentada que você não precisa ter nível superior. Mas a pergunta é, eu preciso ou não preciso ter nível superior? Não! Então, agora, qual é o nicho que você quer atuar? Onde você quer atuar? Qual é a sua área de atuação? E é aqui onde você vai ter que se especializar. Por exemplo, no nosso processo de certificação, nós temos um nível, né? Primeiro nível, Personal and Professional Coach. Nós atuamos com pessoas que querem atuar como coach ou melhorar a sua própria vida na área pessoal e profissional. São estratégias, conceitos, técnicas extremamente bem definidos para você atuar na área pessoal ou profissional. Você precisa ter um nível superior aqui? Não! Você possui as estratégias para atuar nesse campo de atuação. Depois, nós entramos no nível de Executive Coaching. Aqui, o negócio começa a mudar um pouco. Por isso, não é tão simplista falar que você não precisa ter um nível superior. Tudo bem? Dentro do Executive Coaching, ou para você atuar no mundo dos negócios, você precisa ter conhecimentos adequados. No Executive Coaching, nós vamos desde Career, para trabalhar a pessoa na sua carreira, o seu primeiro emprego, a sua promoção. Então, como que você trabalha isso, tem estratégias para isso, até trabalhar com autos executivos ou até mesmo com empresários. Agora, me diz uma coisa. Se você não entende, por exemplo, de finanças, você consegue trabalhar com auto executivo ou com empresário? Se você não entende o que realmente pode acontecer num processo para um empresário, como aumentar a produtividade, a diferença entre EBIT da lucratividade, você vai conseguir trabalhar com empresário? Não! Agora, você precisa de um nível superior para atuar nesse segmento? Não! Agora, você vai ter que se esforçar muito, você vai ter que estudar muito, além de ter um processo de coaching capaz de promover o resultado que ele deseja. Vou dar um exemplo. A Kate Ludman e Edie Lernison, tudo bem? Casados, criaram um dos assessments mais poderosos que tem para atuar no mundo corporativo, principalmente com autos executivos e donos de negócios. Edie Lernison é cardiologista. Sabe quem é um dos clientes dele? Michael Dell. Michael Dell. Agora, o que ele teve que fazer? Ele mesmo conta, isso nós temos gravado no fórum que nós trouxemos para ele. Ele lia em torno de 5 a 10 livros por semana sobre negócios. Você precisa, para atuar nesses dois níveis, entender a linguagem de um empresário ou de um auto-executivo. Não venha com abordagens simplistas para trabalhar com o CEO de uma empresa, que coordena 9 mil pessoas. Não venha trabalhar com abordagens simplistas para empresário, que tem 20 mil funcionários, como eu atuo, que você não vai conseguir ficar meia hora na frente desse cliente. Na verdade, você não vai nem conseguir conquistá-lo. Então, respondendo a sua pergunta, você não precisa de nível superior. Você pode atuar nos níveis que você queira, a partir do momento que você tem um processo correto, um método correto e tenha a linguagem específica da área que você vai atuar. E o terceiro assunto que eu quero falar, que é a nossa parte do treinamento, que é o positive coaching. A parte do positive coaching é uma das áreas que vem mais crescendo no mundo, que é a psicologia positiva, onde Martin Seligman, nós temos uma parceria exclusiva no Brasil, é o pai, é o criador da psicologia positiva, onde nós estudamos duas coisas fundamentais, que é o aumento de performance do indivíduo e a felicidade do indivíduo. E aí, quando você faz esse treinamento, você pode atuar dentro de uma empresa, você pode atuar com uma pessoa física, para aumento de performance ou até mesmo da felicidade do indivíduo. Aqui são conceitos, são técnicas que envolvem, lembro vocês, a produtividade, a performance e a felicidade do indivíduo. Ok, mais uma vez, obrigado pela sua participação, novamente dá like aí, contribua com as suas perguntas e até o nosso próximo encontro. Lembre-se, viva intensamente!